Eu já não te vejo mais Naquele mesmo banco de sempre E na minha cama agora Já não estás mais presente Eu já não te vejo mais Naquela mesma mesa Daquele mesmo bar Onde sem compreender Nos deixamos apaixonar E não há nada que eu possa colocar Para substituir o seu lugar A sua ausência me torna incapaz De me sentir em paz E as suas fotos Trazem recordações As lembranças apagadas Dos verões Tu me levava para o mundo de ilusões Me libertava de todas as preocupações E aquele café com cigarro É agora tão solitário Na mesma mesa do mesmo bar Onde é meu lado Você não vai mais sentar E eu fico aqui sozinho Esperando uma resposta Uma resposta que não sei se vai chegar E não há nada que eu possa colocar Para substituir o seu lugar A sua ausência me torna incapaz De me sentir em paz E as suas fotos Trazem recordações As lembranças apagadas Dos verões Tu me levava para o mundo de ilusões Me libertava de todas as preocupações E arruinou meu coração Mas ao menos me deixou Meu direito de sonhar E uma história terminar Assumbrou meu coração Mas ao menos me deixou Meu direito de sonhar E uma história terminar Onde é meu coração A geração Transcrição e Legendas Pedro Negri